Olá, tudo bem? Uma das histórias mais absurdas do Velho Testamento, com certeza, é a que relata o Dilúvio e a Arca de Noé. Um besterol sem limites, digno das mais profundas fantasias de uma psique desvairada da natureza humana. E o mais incrível é saber que existe gente tão ignorante que afirma por A mais B que aquele monte de bobagens ocorreu, tal como descrito no Gênesis. Aqui analisaremos os absurdos científicos, geográficos e históricos. Calce seu pé de pato e venha conosco, pois tudo começa em Gênesis capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas. O Senhor então disse, O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração da sua vida será de cento e vinte anos. Naquele tempo havia gigantes, como também, daí por diante, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, eles geraram filhos. Estes são os heróis tão afamados dos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra, e teve o coração ferido de íntima dor, e disse, Terminarei da superfície da terra que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de os haver criado. Ué, Deus se arrepende? Um criador que se diz onipotente, onipresente, se arrepende? Depois o texto aqui fala, Primeiramente não eram todos filhos de Deus, ou apareciam umas pessoas do nada? Estranho isso, pois que Deus supostamente criara tudo e todos, e estes filhos de Deus apaixonam-se pelas filhas dos homens. Curioso! Então deve-se admitir que são semideuses, certo? Isso é evidenciado no versículo 4, quando se diz que viviam gigantes sobre a terra, mas a religião judaica não é monoteísta? No versículo 6, acontece algo desconcertante. Deus se arrepende? Oh, que legal! Muito curioso mesmo, já que no número 23 e 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele, e não fará, ou falaria, ou não confirmaria. A melhor argumentação para isso, seria que Deus, depois de ter se arrependido, por ter criado os homens, seria imune ao arrependimento. Só que isso não se sustenta, tomando por base a atemporalidade de Deus, isto é, Deus seria supostamente fora das barreiras do espaço-tempo. Oh, e olhe que eu nem questionei por que do arrependimento, já que Deus deveria saber de antemão do que ia acontecer por ele ser onisciente. Eu acabei de dizer que, pela sua onisciência e onipotência, ele não deveria cometer isso, ele não deveria ter tristeza com o que o homem fazia. Oh, que Deus é esse! Muito bem, agora vamos examinar como goleia a arca foi feita, descrita em Gênesis capítulo 6. Faz-lhe para mim uma arca de madeira resinosa, dividi-las em compartimentos e untarás de betume por dentro e por fora. E eis como farás seu comprimento, será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados, a sua altura de 30. Farás no cimo da arca uma abertura para a dimensão de um côvado, porás a porta da arca, um lado e construirás três andares de compartimentos. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser, que tenha sopro de vida debaixo do saco. Tudo o que está sobre a terra morrerá, mas farei aliança contigo. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Ué, mas não tinha só poucas pessoas na terra? Como é que já tinha mulheres? De onde saíram essas mulheres? De tudo o que vive de cada espécie de animais, farás entrar na arca dois machos e fêmeas, para que vivam contigo. De cada espécie de aves e cada espécie de quadropeias, e cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra, entrará um casal contigo, para que lhes possa conservar a vida. Caso você não saiba, o côvado é uma antiga medida de distância, equivalente a mais ou menos 18 polegadas, 45,72 centímetros. Assim temos uma arca com as seguintes medidas. Comprimento, 300 por 45,72, 137,16 metros. Largura, 50 por 45,72, é igual a 22,86 metros. A altura, 30 por 45,72, é igual a 13,76 metros. Gostaram? Mas é melhor saber que só havia duas saídas, uma porta lateral, citada no versículo 16, e uma janelinha 1, no topo, com um côvado de dimensão. ou seja, 45,72 centímetros. Uma arca meio abafada, não acha? Para efeito de comparação, aqui estão as dimensões de contra-torpedeiro para deslocamento, toneladas, 32.320, padrão, 3.558, plena carga, dimensões metros, 126 por 3, 13 por 5, versus 7 por 3 sonar, 4 por 4 quilha, velocidade 9, 27.5. Se considerarmos que a arca é um formato estilo caixa de sapato, faça calcular o volume que ela ocupa para qualquer aluno de ensino fundamental. Basta multiplicar as dimensões, 13. É, desculpe, 137.16 por 22.86 por 13.76, cerca de 43.144.17 metros quadrados. Parece muito, mas não é. Leve em conta que todas as espécies de animais estavam lá. Deveria haver um lugar para comida, não só dois animais, mas para a família não é também, afinal, se eles matassem um carneiro, estariam descumprindo as ordens de Deus. Outro detalhe importante, é que haviam animais carnívoros, como impedir que os leões atacassem as zebras, como impedir que as raposas comessem os coelhos, e os gaviões, águias, abutres, últimos só se alimentar de carniça, etc. Para os herbívoros seria mais fácil, faz ideia de quantos elefantes comem por dia. Vamos examinar com critérios para encher a arca com uma bicharada, esta muito bem descrita em Gênesis capítulo 7. O Senhor disse a Noé, Entra na arca tu e todas, tua casa, porque te reconheci justo diante dos meus olhos, entre elas da tua geração, de todos os animais puros tomarás sete casais, macho e fêmea, e de todos os animais impuros tomarás um casal, macho e fêmea, das aves do céu igualmente sete casais, machos e fêmeas, para as que se conservem viva a raça sobre a face da terra. Dentre sete dias, farei chover sobre a terra durante quarenta dias, e quarenta noites, exterminarei da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Noé fez isso tudo que o Senhor tinha lhe ordenado. Noé tinha seiscentos anos, quando veio o dilúvio sobre a terra. Para escapar de inundação, entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais puros e impuros, das aves e tudo que se arrasta sobre a terra. Entraram na arca de Noé, um casal macho e fêmea, como o Senhor tinha ordenado a Noé. Há uma contradição aí. Deus estipula sete casais de animais puros, mas o versículo nove diz, somente um casal consegue imaginar. Tanto bicho assim junto, numa caixa de sapato, com apenas uma janelinha e metros de quarenta e cinco centímetros do teto, Javier não pensou muito no conforto de seus passageiros. Parece a administração dos trens urbanos. Agora vamos a ter o período e eventos durante a chuvarada, descrito ainda no capítulo sete. O dilúvio caiu sobre a terra durante quarenta dias. As águas incharam e levantaram a arca que foi levada para cima da terra. As águas imundaram tudo com violência e cobriram toda a terra. A arca flutuava à superfície das águas. As águas engrossaram prodigiosamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que existiam debaixo dos céus e elevaram-se quinze covas acima dos montes que cobriam. Todas as criaturas que se moviam na terra foram exterminadas. Aves, animais domésticos, feras selvagens, tudo que arrasta na terra, todos os homens, tudo o que respira tem sopro de vida sobre a terra, pereceu. Assim foram exterminados todos os seres que se encontravam sobre a face da terra, desde os homens até os quadrúpedes, tanto os répteis como as aves dos céus. Tudo foi exterminado da terra. Só Noé ficou. E os que encontravam com ele na arca. As águas cobriram a terra pelo espaço de cento e cinquenta dias. Bom, vamos analisar alguns pontos do que foi dito. Primeiramente, vamos imaginar a seguinte cena. Noé, família e bicharada, numa arca feita de madeira, impermeabilizada com betume, de onde ele tirou tanto betume? Com as emanações de gases hidrocarbonetos, que são inflamáveis, deveriam ter empesteado o ambiente. Lembrem-se, que havia uma janelinha. Imagino que para alimentar os animais deveriam ser usar lamparinas. Não tinha como entrar luz. Mas o aguaceiro não parava e, como dito antes, só havia uma janelinha. Portanto, dessas duas coisas deveriam ter acontecido. Todo mundo teria se asfixiado. Arca explodiria por causa da inflamação dos vapores combustíveis com uma mísera vela. Agora vamos imaginar uma cena pós-chuvada. Tudo alargado. Nada vivo sobre a superfície da terra. Corpos de animais e pessoas boiando. Inclusive mulheres, velhos e crianças. O bom e velho Javé não perdoa ninguém. Mas e os fatores climáticos? De onde veio aquele aguaceiro? Bom, primeiro vamos aprender sobre as nuvens. As nuvens são qualificadas em base de dois critérios. Aparência e altitude. Com base de aparência de estímulo e três tipos. As nuvens mais comuns que atroposferas são agrupadas em quatro famílias. Nuvens altas, médias, baixas e nuvens com desenvolvimento vertical. As nuvens das três primeiras famílias são produzidas por levantamento branco sobre a área extensa. Essas nuvens se espalham lateralmente chamadas extratiformes. As nuvens com desenvolvimento vertical geralmente cobrem pequenas áreas e são associadas com o levantamento bem mais vigoroso. Associadas com o levantamento bem mais vigoroso. São chamadas nuvens cumuliformes. Nuvens altas normalmente têm bases acima de seis mil metros. Nuvens médias, geralmente base de dois mil a seis mil metros. Nuvens baixas em base de dois mil metros. Essas nuvens não são fixas. Há variações sazonais. Latitudes em altas. Latitudes tudo durante o inverno em latitudes médias. E nuvens altas são geralmente encontradas em latitudes menores. Devido às baixas temperaturas e pequenas quantidades de vapor d'água em algumas atitudes todas as nuvens altas são finas e cheias de cristais de gelo com a mais vapor d'água disponível na altitude mais baixa. As nuvens médias são mais densas. Tipos básicos de nuvens. Nuvens finas delicadas. Formas de cristal de gelo. Nuvens finas brancas de cristal de gelo formadas ondas de massa nebulosa. Então pessoal, diante de tudo isso aqui que eu li, como vai ficar uma leitura muito extensa, eu gostaria de deixar também uma opinião pessoal. Que para acontecer um dilúvio global, deveria haver bastante concentração de O2, de oxigênio. Com certeza, todos nós precisamos de oxigênio para respirar. Só que sem o hidrogênio, o oxigênio se torna tóxico. E não é o que acontece ultimamente. As pessoas não precisam por aí sair por máscaras. E outra. No Cambriano havia espécies de insetos muito grandes, gigantescos. E não se vê nada por aí. Não é verdade? Então pessoal, é o seguinte. Simplesmente, o dilúvio é uma balela. Então pessoal, é preciso que a gente tome ciência. Que para poder se questionar isso aí, primeiramente temos que saber sobre tudo isso. Porque as pessoas vão acreditando em histórias, embalelas e mitos. E outra. Sem contar que existe um mito sumério de Sargônio. Que foi baseado no Noé. E que houve também um dilúvio pré-estabelecido. Pois é pessoal, agora eu vou parando por aqui. E valeu. Obrigado.